Vai lá, Coringa. A gente tava de helicópterozinho aqui, dando um rolê. Boa sorte aí, cara. Nessas casinhas aqui aleatórias que eu nunca ia... Eu vou dar um presente. Aí ele vai atrás de você, depois... Perna machucada, puta. Foi indo aí, capitão. Só vou deixar que ela já vai descansar. Ela quer mexer no cabelo, entendeu? Beleza, beleza. Peraí, peraí. É. Tem que ter uma respiração boca a boca? É. Perna machucada. Eita. O azul, o que é isso? Rezem, rezem. Quem sabe Deus não aceita. Tô fazendo respiração, tô fazendo respiração. Sempre meu socorro, calma aí. É, pô. E eu que fui escrever o negócio, escrevi E azul. Em vez de escrever a mente. Aí, atividade, hein, tropa. Tem uma onça branca aqui, mané. Cuidado, ela mata, ela mata muito sério. Ah, então. Pega por um lado, eu já saí de peço, já. É, quase foi morteiro pela oncinha. A única onça que eu conheço é de cinquentão. Pessoal, desculpa aí, voltei. Não sei, me enviaram uma localização. Acordou, ele não, acordou. Não é possível isso aqui. Tem remédio pra perna quebrada. O cara me mandou beijando. Vai, Nelly, tirar uma foto desse cara aí que você quebrou. Tem remédio pra perna quebrada. Esse aí? Do bordão. Hum, quantas pernas quebradas você tem? É só trocar de roupa, família. Calma aí. Não, não é possível. Pô, parceiro, começa a rastejar aí de novo pra mim. Pedir pra tia, ele, comprar uma cadeira pra você. Deixa fortão, filho. Não tem mais. Como é que a gente foi soltada hoje? Olha que chique. Opa, o que é? Você quer ajudar? Ô, tadinho. Pra entrar na ação. Entra na ação, foi bom. Pera aí só um minutinho que eu tô trabalhando de fotógrafo aqui. Tá parecendo um Power Ranger. Pra que lado? Nossa, ó, tá boa essa foto, viu? Deixa o cara tirar a foto aí, gente. Tá ótimo. Parece uma Power Ranger mesmo. Ah, tá parecendo um Power Ranger. Deixa o cara tirar a foto aí, senhor. Caralho, você vai... Sai da frente da foto, ô, mano. Tô tirando várias, ótimas. Que dizer, eu vou fazer você de churrasquinha. É que eu tiro pra você? Tá aqui? Deixa eu puxar o L pra cima, senão o L vai se puxando. Godzilla. Você tem que arrebenta? Tem que arrebenta aí, pessoal? Não. Eu tenho, eu tenho. Tem no... Ai, 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 ai. Puxou o L na hora certa, tá pra você ver? Nossa, azul é demais. Tô bom demais, viu, Lili? Vai falar. Uh! Tá de perto desse cara aí, vai falar. Vou te mandar. Manda aí, eu não dei. Tá chovendo, gente. Ih, porque foto toda é essa? Cadê o arrebentinho? Tá chovendo. Ó, tem uma foto boa aqui. Deixa eu ver. Aí tem outra melhor ainda. Será que? Cadê o arrebentinho? Ah, teve uma que eu consegui cortar. Caralho. Pera aí. Ô, seus filhos da puta, sai daí que eu vou tirar uma foto. Tá chovendo de novo, hein? Pô, mano. Desse jeito eu vou ficar gripado, pô. Para de chorrer. Tá muito bom, tá muito bom esse afato aqui. Cadê o remédinho pro pai da quebrada, moça? Pera aí, pera aí. Foi mal, foi mal, gordo. Me desculpa, gordo. Azul. Vou te matar, azul. O azul não tem futuro, não. Solta o azul. Solta o azul. Liberta o azul. Larga a mão do azul. Ai! Ai, é o raio. Olha o moço atrás, olha o moço atrás, olha o moço atrás, olha o moço atrás. Olha o peito de moço. Caraca, meu irmão. Que isso? Devolvando. Só eu que tô vivo? Caraca, todo mundo morreu, velho. Que merda. Só o azul tá vivo. Meu filho do céu. Que bagulho foi esse, meu filho? Ó o deus falando. Ai, que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Todo mundo da casa do chapéu, meu filho. Que que é isso? Tá maluco. Meu filho? É melhor se deser, meu filho. Rapaz. O azul, tem barra pra essa arma aqui? Melcidas, melcidas, melcidas. Raul deus levantou todo mundo. Todo mundo faleceu, velho. O que é isso aí? Acabando. Tô acabando. Vai lançar uma bala. É melhor vocês irem embora. Não tem coisa vindo aí. Beleza, vambora. Coisa vindo aí? Então vambora. Vambora, vambora, vambora. Tem coisa vindo aí, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Melhor ir embora. Tirar. Quasei, velho. Ai, eu vou deixar o Coringa pilotar. Vai lá, vai lá. Mete o máximo disso aqui, pelo amor de Deus. Olha ali, olha ali. Não deixa ele ali, não. E aí, a pôr, a gente já chegou. Que é isso aqui? Ah, não, não, não. Morremos. Vai rápido, vai rápido, família. Rápido, vai seguir um P1. E você tem que entrar no P1 esse cara hoje, velho? Olha, foi. Bora. Mano, vai vir alguma coisa de... Nossa, não é da metadeira. Ai, consegui. Vem, azul, vem que tem sim. Eu sei, para de água. Bora, bora, bora. Ai, azul. Baixa, baixa, baixa. Só sai daqui, só sai daqui. Só sai daqui, cara. Só sai daqui, sai daqui, sai daqui. Coringa, gente, certo? Sai daqui, sai daqui. Coringa, pelo amor de Deus, Coringa. O Coringa é muito perdido hoje. Eu não sei, sai daqui. Qualquer lugar. Qualquer lugar, menos aqui, cara. Que engraçado, né, capitão? Parece que eu falei... Vamos lá pegar a bala, Coringa. Ixi. Eu falei para você que ia embora. Ah, não, mano. Já estou sentindo presença aqui, cara. Começou, viu? É, a gente ir para o lugar que dava para pousar logo. Capitão Mesa Branca. Eu falei exatamente isso para ele, viu, ô, ô, Prilho? O que que você falou para ele? Não, o que ele pegou a gente pela localização e falou, ó, vamos lá. Como assim, cara? Vamos lá. Alguém trouxe uma de pirona, hein, velho? Estou passando mal. Estou passando mal. Eu já estou overdose de pirona aqui. Alguém tem um cigarro, hein? Eu dei um baby para um cara de camisa azul agora, pô, verde, aliás. Cara, eu tenho um cigarro, mas não é Malboro, serve o outro. É aquele com aquela fosta, não é? Isso. Aquela lá de... Como é que chama? É café. Cigarro de café. Boa, dá boa. É que nem aquela balinha, né? É, aquela de menta, né? Não, é de café mesmo. Ah, eu nunca comi, desculpa. Gente, ó, deixa eu só avisar um negócio para vocês. A gente está descendo aqui, cara, pela praia, onde você está. A gente está descendo aqui, pela praia, aqui. E o que é esse cara andando aqui? Sobe, 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 sobe. Vai atirar, vai atirar, vai atirar. É gringo, não é não? O que é isso aqui, cara? É gringo. É a segurança, é a segurança. Onde nós estamos indo? Na ilha? Estou só rodando aqui, em vez de se eu acho o Godzilla aqui. Godzilla? Olha a palinha, cara, olha a palinha. Olha a palinha. Olha lá, gordão, olha lá, gordão. Caraca, olha a palinha. Pula lá, gordão, pula lá. Pula lá, gordão, pula lá, gordão. Pula lá, gordão, para você nadar com ela. Tenta pegar ela. Vai lá, gordão, vai lá, vai lá. Eu vou pular, eu vou pular. Gente, olha a sombra para baixo. A nossa própria sombra, que legal. Literalmente, vai lá, gordão, na daquela. Pera, pera, deixa eu tirar a foto. Uh, que linda. Nossa, a água do Marta nem reflete certinho a sombra, olha. Não é não? Incrível. Você está me chamando de gorda? Ih, os meus pais são demais como eles não têm. Ah. Por que eu sou... Oh, oh. Bora voltar agora, lá para a cidade. Acabou chuva. Isso aí, ó. O que ficou melhor? Uma foto. Uma foto de vocês ou uma foto da baleia? Ih. Vou postar a outra já. Uh. A foto da... A foto da... A foto da... A foto da... Não consegui já a foto do... 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 Do gordo ainda. Ai. O barulho é do caramba isso aqui, bicho. É, rapaz. Parece uma... Uma batedeira. Que boa. Faz o sorte mais... O gordo só de mais chance, hein. Do que? Corre aqui. Faz uma pose. Guarda. Aqui, ó. Pera aí. Nossa. É isso. Rapaziada, hoje foi só um rolêzinho mesmo. Porta na cidade. Nada que se prolonga. Tchau, tchau.